Ó, a gente tem um quadro aqui, você é ouvinte do podcast, já conhece, que a gente chama de Momento Três Vezes. É um livro, você já falou de alguns, se quiser repetir não tem problema, é um livro para enaltecer, que representou muito para você. Um livro para emprestar, que você, um livro que em geral, você acha que as pessoas em geral vão gostar daquele livro. E um livro para esquecer. Para esquecer. Bom, eu acho que para enaltecer, eu vou de Yoga, que é um livro do Emmanuel Carrer. Eu não sei se eu estou falando bem o nome dele, desculpa as pessoas que falam francês. Desculpe o meu francês. Desculpe o meu francês inexistente. Mas é um autor que me chegou, assim, de uma forma quase que eu não sei bem como. Claro, ele acabou de lançar esse livro, é um autor já muito renomado. Mas o livro foi chegando, assim, um desejo de ler. E aí eu comprei, e eu comecei a ler, e meu Deus do céu, de fato, eu até coloquei no meu Instagram, que quando me perguntassem o meu livro favorito, eu responderia a Yoga por um bom tempo. E é de um lugar, assim, tão sincero isso, e ao mesmo tempo difícil de elaborar em linguagem. Porque o livro, ele tem um enredo que se eu for dizer, as pessoas vão falar, mas, tá, mas, mas e daí? Mas é que o modo como ele percorre, o que ele propõe, e o modo como ele unifica uma simultaneidade de acontecimentos que parecem quase desconexos, e ele consegue fazer isso tudo habitar um livro, como se fosse um bicho marinho, assim, sabe? É maravilhoso. É maravilhoso. E o modo como a linguagem dele faz companhia. Nunca tinha, nunca tinha me sentido tão... Acompanhada por quem escreveu, né? Pouco, é, a minha solidão foi o nível, assim, o termômetro baixou pra lá. Eu tava acompanhada por um grande amigo. Então, foi uma voz, eu fui lendo muito devagar pra não acabar, porque eu sabia que aquela voz não ia se repetir tão cedo, né? Porque é muito raro esse encontro, tanto o meu quanto o dele, porque não é só sobre o livro, é também sobre, como eu disse, uma espécie de abertura que a gente tem e que encontra, no momento exato, aquele trabalho. É como se você estivesse no melhor momento possível pra ler aquele trabalho. Então, quando isso acontece, é um alinhamento cósmico, né? Então, foi muito impressionante. Perfeito. E aí, você falou um ponto que eu gostei muito, que é a questão do enredo, né? Que é tão importante quanto um enredo, é o que você faz com ele, né? Exato. É mais importante. Na literatura é o como. É mais importante. Você pode ter um enredo maravilhoso e construir uma história pobre, eventualmente. E você pode ter um enredo, um enredo que não é tão maravilhoso, e construir uma história linda e aconchegante e próxima e etc. E humana, né? Humana. E pode nem ter enredo também. Pode tudo, a literatura pode tudo. Então, é muito impressionante o que autores diferentes fazem com materiais, ferramentas diferentes, né? Sem dúvida. Então, esse é o livro que eu na texto. O outro... O outro é pra prestar. Ai, eu impresso meus livros muito, mas são tantos. Te devolvem? Me devolvem. Olha! Às vezes não, mas tudo bem, eu compro outros. Mas eu acho que eu vou emprestar, então, a Garota, Mulher ou Outras, da Bernardine Evaristo. Sim. Que é um livro monumental. Maravilhoso. Assim, também foi uma experiência que eu tive ano passado e que ficou sendo a minha grande companhia do ano, também, assim como o Yoga. São livros absolutamente diferentes, né? Mas ela tem uma proposta de cuidar de muitas vidas nesse livro. Ela tem várias vozes. Demais. Então, são vozes muito diferentes que se trombam, encontram, se relacionam de formas surpreendentes nesse livro. Então, ele tem uma arquitetura vista de cima muito, muito fabulosa, muito técnica também, né? E lendo um outro trabalho da Bernardine que chama Manifesto, que é um livro que ela publicou recentemente, onde ela vai elaborar o próprio processo criativo, falar da sua trajetória, que foi atriz também, de teatro e tal. É um livro maravilhoso. Recomendo como uma leitura ou anterior ao Garota, Mulher, Outras ou a Pós. Eu li Pós e achei muito legal, né? Aham, perfeito. E aí ela conta o quanto ela reescreveu esse livro, o quanto ela demorou para chegar no lugar que ela chegou com esse livro. Foi um livro que ela ganhou, o Man Booker Prize, foi um livro que projetou a Bernardine para o mundo todo, né? Então, mudou completamente a carreira dela. Então, eu acho bonito. Traduzido já para o português. Traduzido, a companhia publicou o Manifesto e o Garota, Mulher, Outras. Lindo, e a capa é linda, né? Lindo, lindo. Nossa, maravilhoso. Botado aqui também para mim. E aí, então, é um livro que eu impresso porque eu acho que é um livro que todo mundo vai amar, e é um livro muito bem executado no seu projeto, e é um livro que emociona demais. Maravilhoso. E para esquecer? Para esquecer? Aham... Que livro que eu posso esquecer? Algum que eu já tenho esquecido, né? Sim, tenta lembrar. Ah, eu vou roubar um pouco. Eu vou dizer de um livro que eu precisei reler porque eu lembrava pouco. Tá. Que é o Pedro Páramo, do Juan Rufo. Sim. Foi um livro que eu li quando eu estava na oficina do Marcelino, que me impressionou muito naquele momento, mas depois eu lembrava só de que alguém chegava num lugar onde tudo estava morto. E é um pouco isso, né? Os muertos. Os muertos. Então eu voltei, e é maravilhoso, mas eu esqueci um pouco, tinha esquecido um pouco da história. Mas voltou para poder recuperar. Voltei para recuperar. Que é um livro maravilhoso. 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 Maravilhoso.